Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, continuação aqui das aulas 4 e 5, as atividades aqui na página 14. A primeira atividade, ela envolve achar uma posição aí. De acordo com a leitura da questão 1, observe novamente uma reta numerada. Essa reta numerada foi tirada desse exemplo aqui. Tem as marcações envolvendo números inteiros. Então, o zero no meio da reta numerada é representado pelo ponto da origem. A direita do zero são os números positivos. A gente vai entender que são números racionais à direita, positivos. À esquerda, números racionais negativos. Sobre a questão 1, a indicação aí. O ponto P é o ponto médio, significa que ele está no meio de alguma coisa. Ponto médio identificando, então, como se fosse o meio do segmento de reta que vai de 1 até 2. Então, de 1 até 2, escreva o número racional que corresponde a esse ponto. Na forma mista, na forma difração, na forma decimal. Então, tem que tomar cuidado aqui. Nessas marcações dessa reta numerada aqui, eu já vou pegar e ampliar a parte que eu quero. Olha bem com cuidado aqui. Esse número decimal que a gente está falando no ponto P, ele vai ficar exatamente no meio entre 1 e 2. Vocês estão vendo que tem a marcação aí do 1,6. 1,6 não está no meio. É outro número decimal, perdão, outro número decimal que vai estar no meio entre 1 e 2. Eu tenho quase certeza que é 1,5. Se vocês acham que eu estou mentindo, faz a prova aí. Então, o que eu vou representar nessa reta numerada? Eu vou colocar um traço exatamente no meio entre 1 e 2 e vou escrever qual número representa isso. Não é 1,6. Eu tenho quase certeza que é 1,5. 1,5. Se vocês acham que eu estou mentindo, façam uma pesquisa e descobram por conta própria, tá? Depois de representar esse 1,5, 1,5, vocês vão descobrir, então, aqui a segunda informação. Além de representar esse número decimal ali na reta numerada, vocês vão escrever na forma de número misto, na forma de fração e na forma de fração decimal. A primeira dica, quando a gente escreve 1,5, então eu acho mais fácil escrever a fração decimal. 1,5, então se eu tenho só o 5 após a vírgula, é então 1 inteiro e 5 décimos. Se você tirar a vírgula, o resultado vai ser 1,15 e por ser décimo, divisão, barra de fração, o denominador vai ser o 10. Após escrever essa fração decimal, vocês vão escrever uma fração e na forma mista. O que é isso? Por exemplo, quando vocês escreveram o 15 e o 10, é possível simplificar essa fração, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Vocês vão desenvolver essa ideia de dividir, simplificar essa fração decimal que vocês acabaram de escrever. Outra dica, quando vocês escrevem 15 décimos, para escrever um número na forma mista, vocês vão dividir o 15 pelo 10. Eu vou colocar uma explicação de como obter esse número misto de uma videoaula de um outro professor, tá? Então, para entender número misto, eu vou colocar uma explicação de outro professor, mas basta entender que é uma divisão. Se você já tem a fração 15 décimos, você vai tentar dividir o 15 pelo 10. Você vai identificar quem que é o resto, quem que é o quociente dessa divisão. Então, vai ser algo dessa forma. Além de marcar a posição do número da reta numerada, vocês vão escrever qual que é esse número na forma decimal, 1,5 na forma decimal, na forma de fração, 15 décimos, e depois vocês vão ter o trabalho de simplificar e escrever na forma mista. Eu não posso falar mais que isso, porque senão eu estou dando a resposta. Eu espero que vocês, meus alunos, tentem fazer, tentem desenvolver essa atividade. E, além disso, eu vou estar publicando a videoaula de outros professores para auxiliar vocês. Continuando. Agora, questão 2. Observe os pontos na reta numerada abaixo, identificados com letras maiúsculas. Então, seguindo a ordem da leitura aí, é o G maiúsculo, o D maiúsculo. Eu sei que o G, o ponto G e o ponto D estão entre menos 3 e menos 2. Saber onde eles estão, entre quais números eles estão, é importante. Depois disso, o ponto E e o ponto B, eles estão entre menos 2 e menos 1. Depois disso, tem ali a marcação do ponto I, entre menos 1 e 0. Tem as marcações do ponto A, perdão, do ponto C e do ponto F, eles estão entre 0 e 1 positivo. Não precisa aparecer o sinal positivo quando a gente entende que os números estão à direita do 0, na reta numerada, eles são positivos. Nota uma coisa, que o C vem antes do F. Então, o número que a gente colocar ali vai ser um número em sequência, que vai estar aparecendo antes e depois, mas eles vão estar entre 0 e 1 positivo. Continuando. O ponto H e o ponto A, eles estão entre 1 positivo e 2 positivo. Por último, ali, o ponto J, entre 2 positivo e 3 positivo. O que vocês vão identificar aqui, de acordo com essa leitura? Os números que estão em forma de fração, vocês vão transformar, fazer, realizar as operações. Ou transformar o número misto em fração e depois realizar uma divisão, um numerador dividido pelo denominador. Aí, sim, vocês vão marcar o correspondente deles em uma reta numerada. Vocês vão observar qual que é a posição do número que vocês estão observando. Aí, eu vou fazer um com um exemplo. Olhe para a questão, então, para o item B. Menos 1,9. Eu sei que ele é um número negativo, ele vai estar para a esquerda do 0. Menos 1,9, ele não chegou até 2. Ele passou do menos 1,9, ele passou do menos 1, mas não chegou a 2. Ele está muito próximo de 2 negativo, tá? Pensando nessa ideia de tamanho. Ele está entre menos 1 e menos 2. Então, o menos 1,9, na minha concepção, a partir do menos 1 chegando até o menos 2, o ponto que está mais próximo ali do menos 1,9 é o ponto E. Então, aqui vocês vão escrever ponto E para mim, tá? Na questão aqui no item B, vocês vão escrever ponto E. Esse E maiúsculo. Vou ampliar novamente aqui para a gente ter esse entendimento. Ó, o que eu estou observando? O menos 1,9, ele passou do menos 1, ele não chegou até o menos 2, menos 1,9. Eu tenho que entender também que o menos 1,9 é muito próximo do ponto 2. O ponto 2 está com esse tracinho aí marcado. O ponto E é redondo. Então, considera bem. O ponto E é muito próximo do menos 2. Pela lógica, voltando aqui. Aqui na questão do item B, vocês vão escrever que o ponto E representa, então, esse daqui menos 1,9. Se quiser, ó, dessa forma. Está escrito aí, menos 1,9, vírgula, escreve ponto E. Só isso, tá? No item C, eu vou também desenvolver esse que é um pouquinho simples. Ó, 1,75, eu tenho que entender então que esse é um número positivo, ele passa do 1, mas não chega ao 2 positivo. Perdão, ampliei aqui, agora sim. 1,75, ele passou do 1, não chegou até o 2. Se ele não tem sinal, tem que entender que ele é um número positivo. Agora vem o problema aí, tem o ponto H e o ponto A. Pelo meu entendimento, pelo visual que está aqui, o ponto H está exatamente no meio, entre o 1 e o 2. Se eu não estou enganado, eu já fiz um comentário sobre isso, quando está no meio. 1,75 passou da metade, ele passou, ó, então, passou do 1, passou da metade, mas não chegou até o 2. Então, para mim, pela lógica aí, 1,75 seria a representação do ponto A. O ponto H que está na metade aí, entre o 1 e o 2, seria outro número. Então, aqui, eu já entendi, que eu vou marcar na minha resposta aqui, ó, do item C. 1,75, no caso ali da reta numerada, está representado pelo ponto A. Tá? Existem outras questões aqui que vocês podem desenvolver. É, eu vou colocar então mais ideólogos até de outros professores para auxiliar vocês. Mas, por enquanto, a lógica é essa. Se eu observar uma fração, você é obrigado a pensar assim, eu vou dividir, vou montar uma divisão a partir da fração que eu estou observando. O numerador dividido pelo denominador. Tá? O resultado que eu vou obter, eu vou analisar qual que é a posição dele na reta numerada. Aí eu vou descobrir, nas marcações dos pontos que eu tenho aí, qual deles se encaixa na lógica que eu estou observando. Tá? Questão 3. Escreva entre que números inteiros consecutivos fica cada número racional. É, de novo, onde vocês estão observando uma fração, vocês vão acabar fazendo uma divisão. O numerador dividido pelo denominador. Vocês vão analisar o resultado que vocês estão observando dessa divisão. Eu vou pegar de exemplo aqui, então, os mais simples. Por exemplo, aqui no item A. O menos 12,7. Se eu fosse pensar numa reta numerada, o menos 12,7, ele passou do menos 12, que é o número inteiro, mas não chegou até o 13, negativo. Então, eu sei que ele está entre o menos 12 e o menos 13. Todos os outros que estão aparecendo em forma de fração, vocês são obrigados a pensar. Vou fazer uma divisão. O resultado que eu vou obter, se é positivo ou se é negativo, vai determinar qual que é a posição dele numa reta numerada. Tá? Continuando. Eu vou ainda pegar ali de exemplo o item F. 0,88888. É uma repetição infinita. É uma dízima periódica. O que eu tenho que analisar aí? Ele passou do zero. Eu sei que é um número positivo, porque ele não tem sinal aparecendo. E ele não chegou até o 1 inteiro. 0,8, eu estou olhando ali para o número na frente da vírgula. Eu estou analisando ele como número inteiro. Eu sei que ele passou do zero, porque tem alguma coisa ainda depois da vírgula. Ele não chegou até 1, porque a parte aqui que está à frente da vírgula não chegou até 1. Então, eu sei que esse número inteiro, zero... Perdão. Ele vai estar entre zero e... Perdão. De novo. O número inteiro zero e o número inteiro 1. O número que está ali no item F, 0,888888. Ele passou do zero, mas não chegou até 1. Ele está entre esses números inteiros. Por mais que tenha uma repetição infinita, ele não chegou até 1. Então, ele está entre o zero e 1 positivo. A última explicação desse item aí, o item H. O mais 6,815. Seis inteiros, 815 milésimos. O que eu tenho que entender? Já que ele é um número positivo, eu sei que ali, olhando para a parte inteira, ele passou do 6 positivo, mas não chegou até 7 positivo. Eu já sei que ele está entre esses dois números inteiros. Eu espero ter ajudado até o momento. Se tiver mais dúvidas, escrevam quais são essas dúvidas. Vocês têm que entender, pelo menos, o que é uma reta numerada, o que é um número inteiro, o que não é um número inteiro. É isso que vocês têm que perguntar quando têm dúvida. O que mais? Eu vou fazer mais uma videoaula sobre a aula 6. Por hoje, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final.